Naquele tempo, havia gigantes na Terra. No nosso tempo, há gigantes na Terra. Emissão de gases com efeito de estufa atinge novos níveis recorde. Foram cometidas múltiplas e graves violações do direito à integridade física e mental por agentes do Estado da Federação Russa na Crimeia. Escravidão moderna aumenta em 20 países da UE. Coreia do Norte, acusada pela desnutrição da sua população. Cientistas da NASA dizem que de gelo da Antártida já é irreversível. Shell incentiva o exército nigeriano a massacrar ogones que protestavam contra a poluição causada pela petrolífera. Política anti-imigração de Trump aumenta risco de escravidão para trabalhadores imigrantes ilegais. As ambições de alguns homens sobrepõem-se à dignidade das vidas que vivem ou que estão por vir. O Senhor reconheceu que a maldade dos homens era grande na terra, que todos os seus pensamentos e desejos tendiam sempre e unicamente para o mal. O Senhor disse, depois, a Noé. Entra na arca, tu e toda a tua família. De todos os seres vivos e de cada espécie, entrou o macho e a fêmea, como Deus tinha ordenado a Noé. Depois, o Senhor fechou a porta atrás dele. Então, começou a chover. Que mundo é este? Que mundo é este que caminha para nunca mais ser mundo e para que não restemos nós nem reste mais ninguém? Que humanidade é esta corrupta? Que falta de sal é esta que deixa corromper o que outrora foi justo e seu irmão? Que homem é este que vê o próximo sofrer horrores, que vê o outro cometer horrores de tão jocosa forma e não se move contra ele? Que homem comete tais horrores? Noé, porém, era agradável aos olhos do Senhor. Quem são os Noé? Onde estão? Como constroem a arca desta vez? Que arca constroem? Quem levam consigo? No 27º dia do segundo mês, a terra estava seca. Deus, então, disse a Noé. Sai da arca com a tua mulher, os teus filhos e as mulheres dos teus filhos. Retira também da arca os animais de toda a espécie que estão contigo. Sejam fecundos e se multipliquem sobre a terra. Eles constituem apenas um povo e falam uma única língua. Coisa nenhuma os impedirá, de futuro, de realizarem todos os seus projetos. Falam a língua do bem. Não permitem a impureza, expulsam-nos dos seus corações e abrem-nos ao mundo para que os sintem cheios. Deus disse a Noé e a seus filhos. Estabelece convosco esta aliança. Não mais criatura alguma será exterminada pelas águas do dilúvio. E não haverá jamais outro dilúvio para destruir a terra. Enquanto subsistir a terra, haverá sempre a cimenteira e a colheita, o frio e o calor, o verão e o inverno, o dia e a noite. A CIDADE NO BRASIL